Bom dia, bom dia, boa tarde para quem está aí Estou mandando um link lá para a sala Conforme prometido, mais ou menos no prazo Bom pessoal, vamos lá O segundo bimestre está terminando Ninguém sabe o que vai acontecer no terceiro bimestre Espero que sejam coisas boas Bom dia Bom dia Quem for entrando, pessoal, vai dando uma boa tarde Para a gente ir já interagindo Vamos conversar sobre as aulas Sobre os próximos passos Vamos ver 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 Pessoal, é o seguinte A gente está aí com mais uma avaliação para ser realizada Essa live, boa tarde, primeiramente, boa tarde A intenção dessa live é a gente esclarecer alguns pontos sobre a avaliação Que já está disponível Então hoje a gente vai falar sobre três coisas, certo? Primeiro, a gente vai falar sobre a avaliação Essa avaliação tem dez questões, certo? São oito com cálculo e duas em teoria As questões com cálculo, pessoal Vocês fiquem tranquilos Podem... A intenção é que vocês usem a criatividade, né? Então, só uma coisa aqui, gente Atividade é uma vez material Atividade é uma vez material Então, vocês podem... A questão não é uma sequência, tá? Ela é diferente do material Vocês vão ter o quê? Vocês vão ter que... Vocês podem resolver uma questão Depois resolver outra questão Voltar para a primeira questão Resolver a terceira Resolver a última Voltar para a nona Então, nessa... A prova está nesse formato Então, não é uma sequência, tá? Então, vocês podem entrar Responder a quinta questão Responder a oitava Agora só pode responder uma única vez, tá? Então, a avaliação Ela só pode ser feita uma única vez Só pode ser uma vez Professor, eu entrei do problema Manda uma mensagem para mim Eu vou desconsiderar uma nota Tá certo, pessoal? Então, muita atenção na hora de fazer a prova Não é tarefa Na tarefa vocês podem fazer quantas vezes quiser Na prova, não pode Tá bom, pessoal? Que isso fique claro, tá? O material da para-prova Vocês têm disponível lá no grupo Mandei para vocês, certo? Se vocês seguirem o material Vocês fazem a prova tranquilamente Alguns alunos já fizeram Tiraram notas ruins Muito ruins Parabéns para a Dayane Que fez e tirou nota boa Não é isso? Tirou seis E aí, pessoal Tenham cuidado Isso é uma prova, tá? Uma prova Boa tarde, Ana Boa tarde, Tainara Boa tarde, Jamile Boa tarde, Amin Yasmin Boa tarde, Emanuel Emely Maria Nazaré E Mayara Boa tarde para vocês, tá? Uma coisa importante Não sei se vocês viram o sistema de notas Vocês viram lá Tá também, tá explicadozinho Se alguma não tiver dúvida Manda uma mensagem para mim Que eu respondo Tá certo, pessoal? Então, deixa eu ver o que é que tem mais Avaliação Só pode fazer uma vez Tem o material disponível Essa avaliação Ela vai lá até sexta-feira que vem Certo? Então vocês podem fazer No momento que vocês Tiverem capacidade Leiam o material Deem uma estudadinha Revisem Antes de fazer a prova Tá? Separa 60 minutos do dia de vocês Para vocês fazerem essa prova Tá ok, gente? Vamos lá Se tiver alguma dúvida Se tiver alguma dúvida Algum esclarecimento Vocês podem aproveitar Aqui a live Oi, Jaima Bom dia Boa tarde Vocês podem perguntar, tá? Com relação ao sistema de notas Usei o critério Os alunos que sempre participam São bem pontuados Os alunos que participaram bem Desse me mexe Também vão ter boa pontuação E os alunos que participam da live Também tem pontuação Tá? Pois vamos lá Bom Como eu falei Como eu tinha prometido Na prova eu coloquei Três questões Parecido com o que estava lá Tá no material Então o aluno Que conseguir resolver Essa questão aqui Ele resolve a do material Da prova sem problemas Só um minutinho Então é o seguinte O Brasil pode se transformar No primeiro país da América A entrar no seu grupo Das nações Que dispõe de três balas O Ministério dos Seus Portos Prevê o lançamento De editado Na citação internacional Para a construção da ferrovia De alta velocidade Rio-São Paulo A viagem ligará Os quatrocentos e três quilômetros Primeira informação Fundamental aqui Quatrocentos e três quilômetros Entre a central do Brasil No Rio E a estação da luz No centro da capital paulista Em uma hora E vinte e cinco minutos Tem algumas informações Importantes aqui Tá? Devido a alta velocidade Um dos problemas A ser enfrentado Na escolha do trajeto Que será percorrido Pelo trem É o dimensionamento Das curvas Considerando que Uma aceleração lateral Confortável Esse termo aqui Aceleração lateral Então imagina Você está fazendo Uma curva A gente trabalhou isso A aceleração lateral É a aceleração Que vai para o centro Que puxa o material Deixa eu fechar aqui Bom Essa é a aceleração lateral Essa aceleração lateral Também é chamada de Aceleração Centrípeta E qual é a forma Da aceleração centrípeta Velocidade ao quadrado Dividido pelo raio Tá? Essa fórmula aqui Vocês tem que lembrar E vocês vão usar na prova A aceleração lateral Para os passageiros E segura Para o trem Seja de 0,1 G O que é 0,1 G? Tá? Bom, vamos lá É Na verdade Quando ele fala Deixa eu só fazer uma correção Quando ele fala A aceleração lateral Certo? A gente já aprendeu Inclusive na aula presencial Que toda Toda a trajetória Curvilênia Ela vai ter A aceleração centrípeta E vai ter A aceleração tangencial Tá? Então ela tem Essas dois tipos De aceleração Certo, pessoal? Tá em movimento Tem aceleração centrípeta Tem aceleração tangencial A aceleração tangencial Só vai ocorrer Se a velocidade For constante Só vai Só não vai ter A aceleração tangencial Se a velocidade For constante Tá? Então aqui Vamos lá Em que a aceleração Da gravidade Considerada igual A 10 metros Por segundo ao quadrado Vê só, pessoal Ele está dizendo Que a aceleração centrípeta Que é igual A aceleração lateral Ela vale 0,1 G Tá? 0,1 G Essa é a primeira informação Que eu tenho aqui Segura E o trem será De 0,1 G Que é essa informação aqui Em que G É a aceleração Da gravidade Então eu já disse Quem é G aqui Ele está dizendo Que o G É a aceleração Da gravidade E que essa aceleração É igual a 10 metros Por segundo Então já tem Outra informação aqui Gravidade Ela vale 10 metros Por segundo ao quadrado E que a velocidade Do trem Se mantenha Constante Olha que bonito Velocidade do trem Se mantenha Constante Se a velocidade É constante Então essa aceleração Aqui é igual a zero Então a aceleração Tangencial É igual a zero Eu só vou ter A aceleração centrípeta Que ele chamou De aceleração lateral Em todo o percurso Seria correto Prever Que as curvas existentes No trajeto Ele quer saber As curvas existentes No trajeto Deveriam ter Raio Eita que lindo Raio De curvatura No mínimo De aproximadamente De quanto Então bom Quais as informações Que eu tenho Ele deu a aceleração Da gravidade Ele deu quanto Equivalia a aceleração Centrípeta Ele deu essa informação Aqui Que a distância Que vai percorrer É 403 Quilômetros E ele disse Que o tempo Também aqui É 1 hora E 25 minutos Bom Essa questão É uma questão Trabalhosa Se vocês Prestarem atenção Na hora da prova De vocês Vocês não vão ter Dificuldade Tá certo? Então vamos lá Gente O que é que eu tenho De dado aqui Eu sei que a aceleração Centrípeta É 0,1 vezes g Então a primeira coisa Que eu faço É dizer que a minha Aceleração centrípeta É 0,1 Vezes 10 Né? 0,1 vezes 10 Isso aqui vai ser Igual a 1 Metro Por segundo Ao quadrado Ok? Alguma dúvida? Boa tarde Gabriel Boa tarde Zé Matheus Então aqui é só Uma conta 0,1 vezes 10 Dá 1 metro Por segundo Ao quadrado Então já tem A primeira informação Eu já sei Que a minha Aceleração centrípeta É 1 metro Por segundo Ao quadrado Bom Se eu sei Ele quer saber Ele quer saber É o meu raio O que ele quer saber É o Raio Certo? Então eu já sei Que 1 metro Por segundo Ao quadrado É igual A velocidade Ao quadrado Sobre O raio Não dá pra sair Do canto Aqui Aqui Não dá pra sair Do canto Então eu preciso Achar quem Aqui Gente Se ele quer Saber o raio Se ele quer Saber o raio Então eu tenho Que achar A velocidade Eu preciso Achar Essa velocidade E aí vocês Tem que lembrar Como é que Calcula a velocidade Então Lembram-se Que velocidade É igual A espaço Sobre tempo Se velocidade É igual Espaço Sobre tempo O espaço Que ele vai Percorrer É quanto? Quatrocentos E três Km Quilômetros Certo? Em quanto tempo? Em uma hora E vinte e cinco Minutos Então eu tenho Que fazer Essa razão Aqui Só que vocês Estão notando Que não tem Nada a ver Aqui eu tenho Quilômetro Certo? Eu tenho que ter Um quilômetro E aqui eu tenho Hora e vinte e cinco Minutos A minha aceleração É metro Por segundo Ao quadrado Então eu vou ter Que transformar Isso aqui em metro E isso aqui em segundos Então como é que eu faço isso? Quatrocentos Vamos fazer aqui Aqui a segunda etapa Então vamos lá Quatrocentos e três quilômetros Tem quantos metros? Não sei Mas eu sei Mas eu sei que um quilômetro Tem mil metros Aí a regra de três Vou chamar aqui de x Vou chamar aqui de x Então eu vou ter que x vezes um É igual a quatrocentos e três Vezes cem Portanto x vezes um é x Quatrocentos e três vezes cem Dá quatrocentos e três mil metros Encontrei o valor do Essa parte aqui de cima Encontrei os quatrocentos e três quilômetros Isso aqui Eu tenho que transformar Tudo isso aqui em segundos Certo? Então vamos lá Porque é metro por segundo Então eu tenho Uma hora Tem quantos segundos? Eu não sei Mas eu sei que Eu sei que uma hora Eu não sei Uma hora tem quantos segundos? Não sei Eu sei que uma hora Tem Sessenta minutos Certo? Eu sei que uma hora tem sessenta minutos Beleza? E um minuto Tem quantos segundos? Aí vocês sabem, né? Um minuto tem sessenta segundos Certo? Vê Sessenta minutos Eu não sei quantos segundos tem Eu sei que um minuto tem sessenta segundos Mas só que não são sessenta minutos, né? É sessenta mais vinte e cinco Aqui eu tenho Sessenta minutos Mais vinte e cinco minutos Então na verdade Eu tenho que encontrar Oitenta e cinco minutos Tem quantos segundos? Eu não sei Mas eu sei que um minuto Tem Deixa eu apastar mais pra cima aqui Um minuto tem Sessenta segundos Meio pelos extremos Meio pelos extremos Eu vou ter que Um vezes y É igual a Oitenta e cinco Vezes sessenta Um vezes y dá y Oitenta e cinco Vezes sessenta Se vocês fizerem a continha aí Pra não errar Feito eu fiz da outra vez E teve um aluno Que identificou É... Vamos ver quanto é que vai dar Esse trem aí Oitenta e cinco Vezes sessenta Dá cinco mil e cem Então eu vou ter que Uma hora e vinte e cinco minutos Tem cinco mil e cem segundos Logo A velocidade Volta pra cá Quatrocentos e três quilômetros Deu quanto? Quatrocentos e três quilômetros Dá quatrocentos e três Mil metros Dividido por Cinco mil E cem Segundos Eu corto esse dois zero Com esse dois zero Quatro mil e trinta Dividido Por cinquenta e um Não tem alguma coisa Tem alguma conta errada aí gente Vamos ver tá Vamos ver qual é a conta Que está errada Uma hora e vinte e cinco minutos Sessenta minutos Pera aí É Três mil e seiscentos Quanto foi que eu errei? Deixa eu ver Onde é que tem conta torta aqui gente? Oitenta e cinco Vezes sessenta Cinco mil e cem É isso mesmo Sessenta mais vinte e cinco Dá oitenta e cinco Oitenta e cinco Vezes sessenta Oitenta e cinco mil Tem cinco mil e seis segundos Então dá quatrocentos e três mil Quatrocentos e três mil Dividido por cinco mil e cem Tem alguma conta errada Deixa eu ver se eu vejo Que está errada na conta Tem alguma conta errada? Deixa eu ver aqui pessoal Não dá esse Não dá um valor exato Quatrocentos e três quilômetros Dá quatrocentos e três mil Uma hora e vinte e cinco minutos Dá sessenta e minutos Mais vinte e cinco Oitenta e cinco minutos Oitenta e cinco minutos Vezes sessenta É pra dar Cinco mil e cem Um instantinho pessoal Deixa eu ver Onde é que tem Conta errada aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, pessoal, vê só. Quando eu faço essa transformação aqui, 403.100 dividido por 5.100, que é 85 vezes 60, certo? Quando eu faço essa divisão, 403.000, se vocês fizerem na calculadora de vocês, dividido por 5.100, vai dar 79. A velocidade dá aproximadamente 79 metros por segundo, certo? Esse é o valor aproximado, ok? Bom, se a velocidade deu isso, tá, pessoal? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Eu já sei. Que as informações que eu tenho. Eu sei que a velocidade é aproximadamente 79 metros por segundo, certo? Eu sei que a aceleração centrípeta é 1 metro por segundo ao quadrado, ok? Ele quer saber quanto equivale o raio. Então, agora eu vou usar a fórmula. A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, ó. Quem é a aceleração centrípeta? É 1. Quanto equivale a velocidade? Aproximadamente 79 ao quadrado. Isso sobre o raio, tá? Então, eu tenho agora de novo o que aqui, ó. 1 vai ser igual a 79 ao quadrado. Isso aí vezes ele mesmo. 79 vezes 79 dá 6.241. Sobre o raio. Portanto, se eu fizer esse por esse e esse vezes esse, eu vou ter o raio vezes 1 é igual a 6.241. Logo, o raio tem que ser igual a aproximadamente também 6.241 metros. Na questão, na questão, eu tenho as alternativas aqui, né? Ó, 80, 430, 800.600 e 6.400. Então, a questão, a valor mais próximo é 6.400. Provavelmente, nessa questão, ele fez alguma aproximação aqui que está fazendo com que a conta não seja um valor exato, tá? A conta não seja um valor exato. Porém, na prova de vocês, eu fiz uma questão com valores exatos, certo? Então, se vocês forem fazer essa questão lá, vocês vão observar. Então, qual vai? Só resumindo. Primeiro passo. Primeiro passo que vocês vão fazer é encontrar o valor da aceleração centrípeta. Vocês vão ter lá um valor da aceleração centrípeta. Segundo passo. Encontrar o valor da velocidade. Vocês vão ter lá o valor da velocidade. E terceiro passo. Vocês vão usar a fórmula aceleração centrípeta. A velocidade ao quadrado sobre o raio. E aí, vocês vão resolver a questão. Tá ok? Pessoal, é complicado essa questão. Essas questões, elas são complexas mesmo. Então, vocês têm que ter paciência para resolver essa questão. Tá ok, galera? Não se assustem. Façam passo a passo que vocês conseguem resolvê-la. É isso aí, tá? Alguma dúvida aí? Tudo certinho? Bom, vamos continuar agora. Pegar agora a segunda questão do material para vocês. Que eu disse. Usem o material. Tentem resolver essas duas questões que estão no material que vocês conseguem se dar bem. Tá? É garantir três questões muito parecidas na prova, tá pessoal? Muito parecidas mesmo. Se vocês não conseguirem entender, dá uma grita aí que eu tento explicar, tá? A segunda questão do material de vocês é essa daqui, ó. Vou pegar o outro pedacinho dela lá. Então, eu estou resolvendo as questões para vocês ficarem tranquilos para fazer a prova, tá? Resolvendo as questões do material, certo? Na internet vocês conseguem achar também uma resolução desse material... É... A mesma resolução que eu fiz aqui, certo gente? Ainda não, eu vou pegar o outro pedacinho dela lá. Bom, essa segunda questão do material é uma questão mais teórica Tem uma questão parecidíssima lá e vocês tem que entender, compreender e interpretar a questão Para serrar os ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita Que possui três polias, então aqui eu tenho essa polia daqui Essa polia daqui e essa polia de fora E um motor, o motor está aqui Está tudo bem explicado aqui para vocês O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes O P, essa montagem P aqui, vocês estão observando que o motor vai acionar essa polia Essa polia que está aqui, ela vai acionar essa outra polia E ela vai causar esse movimento da serra de fita aqui Esse aqui, o que vai acontecer? O motor liga, em vez de ir para essa polia daqui, ele vai para a polia maior Então ele vem para cá, ele gira essa polia E essa polia gira essa outra polia aqui de baixo A do meio aliás, a polia 2 Então aqui, por questão de segurança é necessário que a serra possua menor velocidade linear Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual é a justificativa dessa opção? Bem, vamos lá gente A gente aprendeu velocidade angular alguns conceitos Então, revisem lá a live Se vocês quiserem fazer com mais convicção Mas aqui eu vou tentar resumir o que foi que a gente viu Vê só galera Todo movimento circular Todo movimento circular Ele vai ter a velocidade angular e a velocidade linear A velocidade angular é a velocidade do ângulo É como o ângulo está girando Beleza? E tem também a velocidade linear Que é a velocidade É a velocidade que está acontecendo aqui na extremidade Então eu tenho a velocidade do ângulo E tem a velocidade linear São diferentes Aqui eu tenho chamada de velocidade angular E aqui eu chamo de velocidade linear Bom, quando eu tenho duas polias Uma acoplada na outra Ok gente? Se eu tenho duas polias Uma acoplada na outra A velocidade angular A velocidade aqui do centro Elas são iguais A gente fez isso nas últimas aulas Então essa velocidade angular É a mesma dessa polia Então elas giram na mesma velocidade Certo? Então é um primeiro conceito que vocês tem que lembrar Quando eu tenho as polias acopladas no mesmo eixo A velocidade angular são iguais Mas a velocidade linear não A velocidade linear aqui é diferente Aqui a velocidade linear Ela tem que ser maior que a velocidade linear Que está aqui dentro na segunda polia Então eu vou chamar de V1 aqui e V2 Então V1 Ele é maior que V2 Certo? A velocidade externa Ela é maior que essa velocidade interna E eu estou falando de velocidade linear Por quê? Porque esse aqui ele tem que andar Com mais velocidade Para que ele atinja A velocidade dessa aqui Ele vai andar menos percurso A circunferência que ele caminha É menor Bem menor Do que essa circunferência aqui Então as velocidades lineares Elas são diferentes A velocidade angular não A velocidade angular aqui é igual Essa velocidade aqui É igual a essa velocidade aqui Certo? Quando eu tenho o eixo diferente Imagina agora a situação seguinte Agora eu tenho o eixo diferente E aí a gente acopla aqui De repente com a fita Agora eu estou com o eixo diferente Aqui é o eixo dessa polia E aqui é o eixo dessa polia Neste caso Se a velocidade daqui Se a velocidade linear desse ponto For diferente da velocidade linear desse ponto O que vai acontecer? Quer dizer, a corrente vai quebrar Porque uma aqui vai ter a velocidade maior Essa aqui vai ter a velocidade menor Imagina Essa daqui com a velocidade maior O que vai acontecer com a polia? Ela não vai acompanhar o mesmo ritmo Mesma coisa aqui embaixo As velocidades lineares Elas tem que ser iguais Tá gente? Então essa velocidade aqui Tem que ser igual a essa velocidade aqui Que tem que ser igual a velocidade aqui Que tem que ser igual a velocidade aqui Se as velocidades forem diferentes Não vai haver movimento Então vocês tem que interpretar isso A outra interpretação para eixo diferente É a velocidade angular Então além da velocidade linear Eu tenho também a velocidade angular Esse daqui Ele tem que ter uma velocidade angular maior Para acompanhar o ritmo desse daqui Quando eu tenho a velocidade maior desse Aqui eu tenho a velocidade menorzinha Isso é o que acontece nas bicicletas Vê A gente tem A gente tem que pedalar a catraca Com menos velocidade Para Perdão, a coroa Para a catraca girar mais lá atrás Então imagina Eu dou um passo Eu dou um passo Imagina Eu estou aqui na bicicleta Então se eu chegar até aqui A catraca tem que já ter dado um giro Então a velocidade angular da catraca Ela é maior que a velocidade angular da coroa Então vocês precisam ter essa interpretação do movimento Para resolver essa questão Bom Então o que acontece aqui Imagina Vamos agora pegar esse conceito E vamos trazer para cá Eu tenho aqui Esse motor ele gira muito rápido Se ele gira muito rápido O que vai acontecer com esse movimento aqui Esse movimento também vai girar rápido Não é isso? E aqui vai girar mais rápido ainda Vocês estão entendendo? Ó A velocidade linear aqui tem que ser igual Velocidade 1 Velocidade 2 Velocidade 3 Velocidade 4 Tá ok gente? Então o que vai acontecer? Quando eu giro Quando esse motor começa a girar A velocidade linear dele Elas tem que ser iguais Porque senão o movimento não acontece Tá? Então as velocidades lineares Elas são iguaizinhas São iguaizinhas Aqui a mesma coisa Velocidades lineares São iguais Tem que ter velocidade linear igual Senão o negócio não gira Tá? Se a velocidade for diferente Não funciona A correria parte Tá certo? Mas A velocidade angular varia Aqui pessoal O que é que eu tenho A velocidade angular Vamos chamar aqui A velocidade angular 1 Aqui eu vou chamar De velocidade angular 2 Não é isso? Vocês percebem que Isso aqui girando muito rápido Esse aqui vai girar Mais devagarzinho Ele vai girar mais devagarzinho Consequentemente Esse aqui também vai girar devagar Não é isso? Porque o movimento Tá acontecendo aqui Ele vem Gira essa polia E essa polia Gira essa outra polia Mas vocês concordam Que a velocidade angular aqui Ela é Ela é menor Que esse daqui Por que ela é menor? Ela é menor Porque o raio aqui Ele é menor Certo? O raio aqui Ele é menor Aí nessa segunda situação O que é que eu tenho aqui Essa polia aqui Girando muito rápido Ela vai trazer O movimento pra cá E aí o que acontece A velocidade angular Nesse caso aqui Ela é menor Se a velocidade angular Ela é menor Consequentemente Pessoal Essa daqui gira Mais devagar Do que essa daqui Então eu tenho Que a velocidade angular Dessa daqui Por que? Porque quando Esse daqui Tem um raio Menor que essa daqui O raio daqui É até aqui O raio dessa daqui É até aqui Então esse raio daqui É maior Do que esse raio daqui Se esse raio É maior Então ele tem que girar Com menos velocidade É onde atua a velocidade angular É onde atua a velocidade angular Se a velocidade angular É menor Então é mais É melhor você usar Esse movimento Então ó Tem que usar o movimento Da montagem Que Pois as polias 1 e 3 Giram com velocidades lineares Iguais Tá vendo? Deixa eu botar mais pra cá A resposta é a letra A E por que a letra A? Porque vê só Ó As polias 1 e 3 Essas polias aqui ó A polia 1 E a polia 3 Certo? Vamos lá Vamos Vamos reexplicar aqui ó Essa questão é totalmente teórica Tá pessoal? Então vamos lá Então aqui ó A montagem de que? Ela é A correta E por que? Porque as polias Essa polia aqui ó A polia 1 E a polia 3 Elas giram com velocidade Lineares iguais Foi o que eu falei pra vocês ó A velocidade aqui tem que ser igual Senão o movimento não acontece Em pontos periféricos E que a tiver maior raio ó Terá menor frequência Então ó Como essa daqui tem um raio maior Certo? Essa daqui tem um raio maior Do que essa daqui ó Um raio disso aqui é menor Esse preto é o raio tá? Esse aqui é o raio Então esse raio daqui É maior do que esse Então se eu tenho um raio maior Eu vou ter uma velocidade angular Menor E a velocidade angular E aí a gente vai pra fórmula tá? Só pra vocês lembrarem Velocidade angular É igual a 2π Vezes a frequência Certo? O que é frequência? Lembrando que frequência É a quantidade de voltas Em um segundo Quantidade de voltas Em um segundo Por exemplo tá? Pode ser um minuto também Quantidade de volta em segundo Então se a frequência dela É muito alta Certo? Ó Se a frequência é alta É porque a velocidade angular É alta também Tá? Então se eu tenho uma frequência maior O ângulo é maior Então aqui eu tenho uma frequência Muito alta Ele vai fazer que o movimento Angular Seja menor E consequentemente Essa questão Vai ser a correta Ele tá explicando tudo direitinho Por que não é a B? Apolino e 3 giram com frequências iguais Não é verdade Não é verdade Sabe por quê? Porque Essa polia aqui Vamos supor que essa polia Dê 10 voltas em um segundo Certo? Essa aqui também pode dar 10 voltas em um segundo Mas essa daqui de cima Não dá 10 voltas em um segundo Aliás Perdão A polia 3 Ela dá 10 voltas em um segundo Claro né? Se essa aqui gira 1 Essa daqui vai girar Até aqui mais ou menos Mas aí pra completar Ela vai ter que passar mais tempo Então na verdade Só recapitulando Essa daqui vai dar 1 volta em um segundo Essa daqui não dá 1 volta em um segundo Ela vai ter que ter mais um tempinho Pra dar uma volta Então os tempos São diferentes Tá? Frequência É a quantidade de volta Que ele dá em um segundo Em unidade de tempo Certo gente? Então Essa daqui Ela vai dar muito mais voltas A polia vai dar muito mais voltas Do que essa volta daqui Em um segundo Certo? A mesma coisa que a polia 2 As polias 1 e 3 Giram com frequências iguais E a que tiver maior raio Terá menor velocidade linear Em um ponto periférico Bom O que ele está dizendo aqui Primeiro que as frequências Não são iguais Frequência diferente E que a que tiver maior raio Terá a menor velocidade linear A que tem maior raio Não tem a menor velocidade Ela tem a maior velocidade Porque se ela tem um raio maior Ela tem que andar mais Pra acompanhar essa polia Tá? Então aqui não é verdade P Pois as polias 2 e 3 Giram com frequência diferente A polia 2 e 3 sim Giram com frequência diferente Tá? Essa daqui Ela dá uma volta em um segundo Essa daqui dá uma volta Em mais de um segundo Então essa daqui Vai terminar Vai completar o ciclo Tá? Imagina esse ponto aqui Certo? Vamos lá É... As polias 2 e 3 Giram com frequência diferente Não é verdade E a que tiver maior raio A que tiver maior raio Terá a menor velocidade linear Em um ponto periférico Pessoal Essas questões aqui Ela tá errada Essa aqui tá errada E essa aqui tá errada Tá? Depois vocês leiam com calma Tentem lembrar Daquele quadradinho Eu vou botar o quadradinho aqui Do material de vocês Que é fundamental Vocês compreenderem isso aqui Ó A gente viu nas lives Tá? E aí a gente precisa ganhar Um pouquinho de tempo Essa aqui ó Não esqueçam disso aqui É de analisar isso aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu mudar a questão Ctrl V Isso aqui é importante Vocês lembrarem E esse quadradinho aqui É a correia e o eixo Então isso aqui ó São esses dois quadradinhos Que vocês precisam lembrar Pra fazer a prova Tá pessoal? Então vamos lá Eu só finalizar Explicando isso aqui Ó Aqui eu tenho o mesmo eixo O giro é o mesmo eixo Quando eu tiver Esse tipo de giro O que é que tá acontecendo? O raio de A Esse raio daqui pra cá Ele é menor Que o raio de B Certo? É menor que o raio de B As frequências são iguais ó As frequências são iguais Por quê? Porque se isso aqui girar Ao mesmo tempo Se um girar mais Deixa eu corrigir o que eu falei Anteriormente Pessoal Deixa eu fazer a correção aqui Tá? Quando eu disse que a frequência Era diferente Por quê? Porque se a gente tivesse Somente essa polia daqui Porque lá tava assim ó Lá tava desse jeito aqui Tá? Então imagina essa frequência daqui Mas qual a frequência desse aqui Ele pra dar um giro Ele pra dar um giro Essa polia daqui Ela não vai ter dado um giro completo Aqui não Aqui quando uma dá um giro A outra também tem que dar um giro Senão eles ficam meio desproporcional Tá? Então as frequências Têm que ser iguais Se eu tenho no mesmo eixo Frequência igual Tenho o período igual O tempo é igual Aí ó A velocidade periférica de A Ó Essa velocidade aqui É menor que a velocidade B Como eu falei pra vocês ó Aqui eu tenho que ter Uma velocidade menor Por que a velocidade aqui é menor? Porque essa daqui Ela vai andar mais No mesmo período Velocidade e angulação iguais Então aqui ó O giro tem que ser igual E a aceleração centrípeta São diferentes Por quê? Porque essa aqui Tem menor raio Se ela tem menor raio Logo Essa aqui também tem que ter Tem Vai ter um raio né Tem que ser maior Pra acompanhar esse movimento Vamos lá Deixa eu explicar pra vocês A aceleração centrípeta É velocidade ao quadrado Sobre o raio Certo? A aceleração centrípeta É velocidade ao quadrado Sobre o raio Se eu tenho esse raio daqui ó Maior Menor Perdão Se eu tenho esse raio aqui menor Consequentemente esse raio daqui Também tem que ser maior Esse raio tem que ser maior Tá? Essa é a lógica desse quadradinho Nesse aqui é o contrário ó V Contrário em algum empate Eu tenho aqui o raio Dessa polia Ele é maior que o raio Dessa polia Tá? Então se os raios são maiores Se o raio daqui é maior Que o raio daqui E dá pra ver né A circunferência aqui é maior Consequentemente a frequência é menor Por que a frequência é menor? Esse daqui ele vai ter que dar Um pedacinho do giro Pra esse aqui já ter dado uma volta completa Então a frequência desse daqui é maior Tá? Ele vai girar mais voltas em um segundo Esse daqui não ó Em um segundo Esse só vai chegar até aqui ó Esse só vai chegar até aqui Esse já vai ter dado uma volta completa Então a frequência desse daqui É menor que a frequência de B Certo? O período ó O período de A é maior Por que? Porque pra ele dar uma volta Ele vai ter que ter mais tempo Do que esse aqui Esse aqui percorre Uma certa distância Esse aqui chega até aqui só Vamos supor que ele chegue até aqui ó Ele não completou uma volta Então aqui ele já vai ter dado uma volta Ele já vai ter encerrado o tempo Então o período de A É maior que o período de B Tá? É outra explicação desse caso As velocidades lineares Têm que ser iguais Porque senão não acontece o movimento E aqui ó A velocidade angular de A É menor que a velocidade angular de B Por que? Porque esse aqui Ele tem que girar com menos Ele girar menos não Perdão gente Menos não existe tá? Ele tem que girar com menos intensidade Pra acompanhar o movimento desse aqui Esse aqui gira muito rápido Esse aqui vai girando devagar Aqui é onde vocês Usam na bicicleta A coroa e a catraca E a aceleração centrípeta de A É menor que a aceleração centrípeta de B Vamos lá Aceleração centrípeta de A Velocidade ao quadrado Sobre o raio Certo? Aqui eu tenho O que é que acontece nesse caso aqui ó Eu tenho Menor que a velocidade ao quadrado de B Sobre o raio V Se esse daqui é menor Certo? Esse aqui tem que ser maior Tá? Se aqui aumenta E os valores em cima ficam o mesmo Logo Esse valor daqui Ele é menor Aí aqui é matemática Tá pessoal? Aqui é matemática É isso que vocês tem que aprender Na segunda questão Tá? Tem uma questão dessa na prova Vocês tem que fazer a análise Obviamente Não nesse nível que eu tô falando Tô explicando como é que tá Como é que tá a prova Então vocês tem que aprender Esses processos Pra responder a questão Tá? Vamos pra terceira questão São 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 cinco questões de cálculo E três questões de E cinco questões de De teoria Cinco de cálculo Cinco de teoria Deixa eu pegar a terceira questão Aqui Vejam essa live com calma Depois Tentem entender Se vocês não conseguirem Manda mensagem pra mim Que eu tento explicar pra vocês Tá? Aqui a gente tem um tempo Pra cumprir Deixa eu pegar a terceira questão A resposta é a letra A Tá? Deixa eu ver se alguém Tem alguma dúvida Sem dúvida Né pessoal Vocês vão aí Questionando Tá? E alguma dúvida Vocês vão dizendo aí Terceira questão Ó A invenção e o acoplamento Entre engrenagens Relacionaram a ciência Na época E propiciaram a invenção De várias tecnologias Como os relógios Ao construir um pequeno cronômetro Um relogioeiro Usa o sistema de engrenagens Que é isso aqui Que tá bem pequenininho Vou tentar aumentar ele Tá? Mostrar De acordo com a figura O motor é ligado ao eixo E movimenta as engrenagens Fazendo o ponteiro girar A frequência do motor É de 18 rotações por minuto E o número de densas da engrenagem Está apresentado no quadro Deixa eu aumentar aqui Essa engrenagem Pra vocês Pra gente conseguir entender melhor Não é nem pessoal O que mais cai é isso Transmissão de movimento Tá? Deixa eu aumentar aqui Então tem aqui Aqui é o eixo do motor Certo? Aqui é o eixo do motor Isso aqui é o eixo do motor Esse eixo do motor Ele transmite esse movimento Pra engrenagem Essa engrenagem Gira a engrenagem B Essa engrenagem B Tá acoplada Na engrenagem C E essa engrenagem D Gira a engrenagem É Perdão, vamos lá Motor Engrenagem A A engrenagem A Gira a engrenagem B A engrenagem B Gira a engrenagem C No mesmo eixo E a engrenagem C Gira a engrenagem D E isso Faz girar o ponteiro aqui É assim que funciona o relógio Tá? Isso é na vida real Tá certo? Então ele quer saber Qual é a frequência Do giro do ponteiro Qual é a frequência Do giro desse troço aqui Beleza? Então vamos lá Tá? O eixo do motor Ele gera A uma frequência Ele já deu ali De 18 Rotações Por minuto Essa é a frequência Do motor Vê Vocês concordam Que esse Eu tenho aqui A engrenagem A Lógico que não tem nada a ver O que eu vou desenhar aqui Certo? Vamos supor que isso aqui É uma engrenagem Isso aqui é uma engrenagem Tá? Aqui ó É o eixo do motor Eu Com essa informação Se o eixo do motor Ele gira com 18 Rotações por minuto A engrenagem Gira com quanto? A engrenagem Também gira Com 18 Rotações Eles não estão acoplados? Quando eles estão acoplados A frequência Do eixo do motor É a mesma frequência Da engrenagem A Tá certo gente? Não tem A frequência aqui ó Se aqui é 18 Rotações Por minuto Então a frequência Da engrenagem A Também é 18 Rotações Por minuto Mas por que professor? Porque eles estão No mesmo eixo Quando eles estão No mesmo eixo As frequências São iguais É esse lance aqui ó É esse lance aqui ó Se as frequências Estão no mesmo eixo Ó Se a frequência Tá no mesmo eixo As frequências São iguais A frequência Dessa bolinha É igual a frequência Dessa bolinha É a mesma coisa Dessa questão Eu tô dizendo Pra vocês E a física Explica também Que se eles estão No mesmo eixo A frequência Desse é igual A frequência Desse Então eu já sei Que a frequência De A É 18 Rotações Por minuto Aí o que acontece Agora aqui ó Eu tenho a engrenagem A Chamada E A E ela está Tocando na engrenagem B Vê pessoal Não estão No mesmo eixo Se não estão No mesmo eixo Certo Se não estão No mesmo eixo Elas tem que ter A mesma velocidade A velocidade Tem que ser igual A velocidade linear A velocidade linear Tem que ser igual Porque se a velocidade linear Não for igual Eles não giram A velocidade Está se acoplando Eles não giram Se essa velocidade Ela tem que ser igual Vou dizer que a velocidade De A É igual a velocidade De B Beleza Eu já sei de cara Que a frequência Não são iguais Tá As frequências Não são iguais Por que as frequências Não são iguais Porque essa aqui ó Ela tem um eixo Tem um raio Menor do que essa daqui O raio de A É menor que o raio de B Tá Só que aí Eu vou dar uma dica Para vocês Veja A gente se a gente Estivesse trabalhando Com correia Eu usava um raio Só que quando eu trabalhar Com engrenagem Em vez de raio Pessoal Aí vocês tem que usar Os dentes das engrenagens Que é a informação Que ele deu aqui Ele não deu raio Ele deu dente Se ele deu dente Vocês vão trabalhar Com os dentes da engrenagem Tá Ok Numa aula Eu poderia explicar melhor Porque eu uso o dente Eu vou pular Porque senão A gente não vai evoluir Bom Eu sei que a velocidade A fórmula Existe uma fórmula Que diz assim Que a velocidade linear A velocidade de Deixa eu lembrar Para vocês aqui A velocidade linear É 2π A velocidade angular É 2π Vez a frequência Ok Vocês também sabem Que a velocidade angular É a velocidade Sobre o raio Certo Ó Se a velocidade Angular É a velocidade Sobre o raio Eu posso dizer Que a velocidade É igual A velocidade angular Vezes o raio Ok gente Então a velocidade Só que eu quero saber Eu tenho a frequência Ok Se eu tenho a frequência Então eu vou dizer assim Velocidade é igual a 2π Vezes a frequência Vezes o raio Então essa é a Como eu calculo Essa velocidade aqui Tá Então aqui a velocidade De A vai ser quem? 2π Vezes a frequência De A Vezes O raio de A Como eu não tenho Um valor de raio Eu tenho o valor Dos dentes Então eu vou usar os dentes Vezes 24 Quando vocês não tiver Raio Vocês usam dentes Engrenagem A gente vai usar sempre Dente Essa é a primeira velocidade E a velocidade de B? Mesma coisa 2π Vezes a frequência De B Que eu não sei Vezes a quantidade De dente É raio Sim, mas não tem raio Eu tenho dente Então eu vou usar Os dentes 72 2π Corta com 2π Ok Esse corta com esse Então eu vou ter Que a frequência De A Vezes 24 Deixa eu só ajustar aqui Porque eu já sei A frequência de A Eu já sei quanto aqui é A frequência de A Não é 18 rpm Aqui ó A frequência de A Deu isso aqui Não deu? A frequência de A Eu já sei que é 18 Então eu vou ter que 24 vezes 18 É igual a Frequência de B Vezes 72 Então Quando vocês fizerem Essa conta 24 vezes 18 É igual a FB 172 Então a frequência de B Vai ser igual a 24 vezes 18 Que dá quanto? Eita Isso não está ajudando não Gente Não é? Me chega Então ó 24 vezes 18 Dá 432 24 vezes 18 Dividido por 72 Logo 432 Dividido por 72 Dá 6 Então a frequência de B Vai ser igual a 6 rpm Então Essa frequência daqui Deixa eu pegar a figura Vou trazer pra cá Essa figura É galera Parece que é com vocês Que acontece Essas travações Não é possível Então aqui Deixa eu tentar Trazer pra cá Pra vocês Tá? Eu tenho aqui A engrenagem Eu tenho aqui A engrenagem B Aqui Essa engrenagem B Deixa eu trazer pra cá A engrenagem B Essa engrenagem Ela vai ter a frequência E essa frequência Vai ser igual a 6 rpm E essa engrenagem Ela é acoplada Na engrenagem C Aqui ó Essa engrenagem Essa engrenagem É a engrenagem C Essa engrenagem aqui ó V Mas elas estão No mesmo eixo Se elas estão No mesmo eixo Então a frequência De 6 vai ser Igual também A 6 rotações Por minuto Essa vai ser a frequência Dessa engrenagem Porque são iguais A frequência de B é de 6 A frequência de C Também é de 6 Dito isso pessoal Vamos fazer agora A gente vai saber Que a velocidade Aí eu tenho aqui ó A engrenagem Trazer esse desenho pra cá Tá Onde está o ponteiro aqui Esse desenho aqui ó Eu vou trazer pra cá agora Eu tenho a engrenagem C aqui A engrenagem C E eu tenho a engrenagem D E eu tenho a engrenagem D Essa engrenagem D É quem faz girar o ponteiro E esse ponteiro Como está na engrenagem D Vai ser igual A frequência de D Certo Então já com esse raciocínio O que é que eu posso dizer Ó A mesma coisa Velocidade de C Tem que ser igual A velocidade de D Senão o negócio não anda Se as velocidades Não forem iguais Esse movimento não acontece Eu vou dizer que A velocidade de C É igual a velocidade de D E a velocidade de C É quem ó A fórmula Duas vezes π Vezes a frequência Vezes o raio De C É igual a duas vezes π Vezes a frequência Aqui deixa eu colocar A frequência de C E aqui a frequência de D Vezes o raio de D Tá Então Ah meu Deus Então eu tenho aqui ó 2π Pode cortar com 2π A frequência de C Eu sei que é 6 O raio de C Eu não tenho raio Quando eu não tenho raio Eu vou pegar os dentes Não é isso? E os dentes de C Desse lá em cima Que são 36 Então se eu não tenho um raio Eu vou ter os dentes Eu vou pegar o número 36 É igual a frequência de D Vezes o raio de D Eu não tenho raio Eu vou pegar os dentes Então os dentes é de 108 Frequência de D Vezes 108 Portanto 6 vezes 36 Dá igual a 216 É igual a frequência de D Vezes 108 Logo A frequência de D Vai ser 216 Dividido por 108 E isso aqui Dá duas Rotações Por minuto Ele vai dar Duas rotações Por minuto Essa vai ser a frequência De giro Dessa Desse movimento Pessoal Trabalhoso é Essas três questões São trabalhosas Mas eu estou resolvendo Para vocês Certo? Então na prova Vocês Vocês pegam esse passo a passo E usem na prova Que vocês respondem a questão Não chutem pessoal Tentem resolver Parem 60 minutos E vão fazer a prova Tá? Principalmente quem está precisando Ok gente? Bom De questão de prática É basicamente essa Questões teóricas Então eu resolvi para vocês O que é que vai cair mais na prova Eu vou falar rapidamente Daí é São coisas simples Um assunto fundamental Que vocês tem que lembrar É a transformação De rotação Por minuto Quando vocês tiver Que transformar RPM Quando vocês tiver Que transformar Rotações por minuto Para hertz Quando eu tiver Que transformar De RPM Para hertz Eu multiplico Por 60 Se eu tiver Que transformar De hertz Para RPM Eu vou dividir Por 60 Isso aqui Vocês tem que lembrar Tá? Isso a gente falou Durante as aulas Transformação De RPM Para hertz Multiplica por 60 De hertz Para RPM Divido por 60 Ok gente? Tem que Você tem que lembrar Lançamento horizontal Lançamento vertical Tem uma questão lá Que vai falar disso Tá? O que é um lançamento horizontal? Lançamento horizontal Imagina uma mesa E essa mesa O cara solta uma bola Essa bola Essa bola vai fazer Esse movimento aqui Aqui é o chão Então essa mesa Ela vai soltar a bola A bola vai fazer Esse movimento aqui Certo? Então durante as aulas A gente trabalhou Muito essas questões Trabalhamos essa questão Muito não Porque não foi muito tempo Mas O que é que vocês Tem que lembrar Na vertical Eu tenho um movimento Uniforme E na horizontal Eu tenho um movimento Uniformemente variado E aí tem uma série De fórmulas ali Que vocês tem aí No material Vocês podem usar Entre elas O tempo de queda O tempo de queda Numa das questões Vocês vão ter que trabalhar Com o tempo de queda E vocês tem que dar Uma estudadinha lá No material de vocês Tá certo? Então Dica É esses assuntos aqui São esses assuntos aqui O aluno tem que se ligar Nesse aqui Rapaz A live de vocês Tá demorando mais Do que a do terceiro ano Terceiro não Do segundo Essa fórmula aqui Que vocês tem que lembrar Isso tá no material de vocês Não esqueçam Né? Então por exemplo Pra descobrir Vamos supor que esse negócio Aqui tenha 20 metros 20 metros Certo? Qual é o tempo de queda Desse objeto Até o chão? Eu vou usar isso aqui Tempo de queda É isso aqui Se eu tenho altura Eu preciso encontrar o tempo A altura é 20 Né? A altura tem dado aqui 20 metros É igual a 5 Vezes T Ao quadrado Tá dividindo Passa pra cá Multiplicando Tá multiplicando Passa pra cá Dividindo Vai ficar 20 Dividido por 5 É igual a T Ao quadrado 20 por 5 Dá 4 É igual a T Ao quadrado Vou inverter aqui Pra usar o normal Que vocês sempre vão usar O T vai ser igual A raiz quadrada De 4 O tempo é 2 segundos Então essa bolinha Vai levar 2 segundos Pra cair no chão E aí tem as outras fórmulas Que vocês tem que lembrar Que vocês tem que lembrar Mas eu já vou adiantando Eu não usei muito isso aqui não Eu usei mais tempo de queda Bom Essa é uma das questões Lançamento oblíquo Também Vocês tem que lembrar O lançamento oblíquo O que acontece no lançamento oblíquo É aquele lançamento Que sai daqui do chão Vai até lá em cima E volta E aí no lançamento oblíquo O que acontece Eu tenho essa velocidade aqui Que eu vou colocar em vermelho Essa é a velocidade normal Só que essa velocidade normal Ela pode ser projetada Tanto na velocidade horizontal Como na velocidade vertical A gente viu isso nas aulas Certo? Então Aqui eu tenho velocidade vertical Aqui eu tenho velocidade horizontal Esse eixo vai ser movimento uniforme Esse eixo vai ser movimento uniforme Variado E aí vocês tem que relembrar Provavelmente vão usar Essas fórmulas aqui Que também está no material de vocês Vocês vão usar essas fórmulas aqui Está no material de vocês Então só está na prova Não sei Não vou dizer a prova Não posso dizer a prova Então aqui se eu quiser encontrar A velocidade desse eixo aqui Eu vou usar essa fórmula aqui Velocidade do eixo x É a velocidade inicial Que é essa velocidade aqui Vezes o cosseno do ângulo E aí não Pode esquecer do ângulo Que pode ser 30, 45, 60 A velocidade no eixo horizontal É essa velocidade aqui Então a velocidade inicial Vezes o centro do ângulo Esse é o lançamento oblíquo Tem algumas outras formas Que aí é para o futuro de vocês Que vocês não podem esquecer Para calcular, por exemplo A distância, a altura máxima O alcance Tá Já vou adiantando Que eu não trabalhei Esse tipo de cálculo Na prova de vocês Mas vocês tem que lembrar Se por acaso Aparecer alguma questão teórica Vocês tem que lembrar Disso aqui Então aqui Zero e corda Avalagem de vocês Vai passar mais de uma hora Vem pessoal Tenham paciência Vamos lá Então aqui A horizontal Se eu quiser saber Por exemplo Qual é esse alcance Aqui Qual é esse alcance Eu vou usar Essa fórmula aqui Alcance é V de x Vezes o tempo total Certo E quem é v de x V de x está aqui Eu vou calcular A partir daqui Certo Aqui eu tenho A altura máxima Quem é a altura máxima A altura máxima É essa altura Que ele chega daqui Até aqui Como é que eu calculo Essa altura máxima Eu vou usar Essa fórmula aqui A altura máxima É a velocidade inicial de y Não é essa velocidade É essa velocidade aqui Que vocês tem que encontrar Vezes o tempo de subida Divido por 2 Tá Então é isso que vocês vão trabalhar Em lançamento horizontal Definição de período e frequência Também cai na prova A gente já falou isso Hoje No começo da aula Mas eu só vou recapitular O que é o período Período é o tempo Que ele dá Uma volta Então O período é o tempo Que ele dá uma volta O tempo que ele dá uma volta Pode ser 2 segundos Pode ser 3 segundos Pode ser 10 segundos Então o tempo que ele dá uma volta Eu vou chamar de período Certo Agora imagina que em 1 segundo Ele dá 20 voltas Se em 1 segundo Ele dá 20 voltas Certo Logo Isso aqui vai ser a frequência Aí a frequência vai ser 20 hertz E não esqueçam Período é o inverso da frequência Assim como a frequência É o inverso do período Tá O que vai cair mais na prova Velocidade angular Já falamos também Tá O que é velocidade angular Pela última vez Vou falar pra vocês O que é velocidade angular Imagina aqui Uma circunferência Faz de conta Isso aqui é uma circunferência Certo E nessa circunferência Eu tenho Um corpinho Que sai daqui E vem até aqui Ele saiu daqui Ele fez esse percurso aqui Tá Ele percorreu esse ângulo Certo Ele percorreu esse ângulo aqui Então A velocidade angular Vai ser quem? Vai ser A velocidade angular Vai ser A velocidade que ele faz Esse giro aqui Pessoal É assim Essa velocidade angular Vai ser a velocidade Que ele faz esse giro Que é quem? É a variação do espaço Sobre o tempo Quanto que vale Esse ângulo daqui Divide pelo tempo Isso é uma forma de calcular A velocidade angular Tá certo? Bom No dia a dia da gente Imagina que eu estou girando Alguma coisa Quando eu estou girando Alguma coisa Eu tenho aqui A minha velocidade linear Que é a velocidade Da periferia A velocidade Da periferia É a velocidade linear Certo? E a velocidade Do centro É a velocidade angular Então é isso que você tem que se ligar A velocidade angular É a velocidade do giro E a velocidade linear É a velocidade Que ele está girando Aqui na periferia Se eu quiser calcular A velocidade da periferia Eu vou usar A velocidade linear Se eu quiser Calcular a velocidade Do ângulo É a velocidade angular tem uma questão na prova que eu fiz umas contas lá, vocês vão ter que usar um pouquinho de lógica tem um aluno que usar essa lógica, ele consegue resolver acertar essa questão essa é uma questão e o último assunto que está explorado na prova é a relação entre velocidade linear e velocidade angular pessoal, isso para a vida de vocês velocidade angular é a velocidade deixa eu pegar aqui uma coisa como é que está no material de vocês está aqui a velocidade angular é igual a velocidade vezes o raio ou a velocidade linear é a velocidade angular sobre o raio isso aqui é a relação entre velocidade angular e velocidade linear não esqueçam, velocidade angular a unidade de medida é radianos por segundo, a velocidade linear é metros por segundo são diferentes aqui eu tenho medida de ângulo aqui eu tenho medida de distância e é isso pessoal a prova de vocês ela vai explorar esses assuntos que eu estou falando para vocês alguma dúvida? tu é doido quem é doido? Vera Lúcia de novo boa tarde Vera Lúcia Yasmin, compreendeu tudinho direitinho se não compreendeu volta a live que você compreende eu tenho fé eu boto fé nisso e eu fiquei na dúvida quem foi que fez a sua atividade? alguém fez a atividade alguém fez a atividade de Yasmin bom gente é isso acho que não tem mais o que dizer não acho que acabou alguma dúvida aí pessoal se vocês aqui vai ser meio complicado bom feito isto encerramos a live só deixar aqui um alô para vocês é o seguinte porque eu acho que já tem aluno que vai ter dificuldade vê só galera ó quando um corpo ele dá uma volta completa certo? se uma se uma mosquinha dá uma volta aqui completa ele vai percorrer uma distância ele vai percorrer uma distância angular de 2π vezes o raio ok? o ângulo que ele vai percorrer aqui eu quero que vocês compreendam isso o ângulo que ele vai percorrer é igual a 2π o ângulo é 2π certo? deixa eu refazer isto aqui tá? deixa eu refazer isto aqui deixa eu refazer isto aqui para não confundir vocês o ângulo que ele vai percorrer é 2π tá certo? isso é o ângulo que ele vai percorrer por que ele vai percorrer 2π? porque vocês já sabem e aí é em matemática se ele percorre daqui até aqui ó ele vai percorrer π se ele percorre daqui até aqui ele também tá percorrendo π, né? e π mais π dá 2π é a lógica, né? 2π mais π mais π é 2π então o ângulo que ele andou aqui é 2π certo, gente? então essa é a distância angular que ele percorreu tá? velocidade angular é 2π sobre t e quem é t? t vocês sabem que é o período período é o tempo que ele dá uma volta ok? então vamos supor que ele dá uma volta em 100 segundos se ele dá uma volta em 100 segundos então a velocidade angular desse troço aí vai ser 2π sobre 100 aqui eu simplifico e aqui eu simplifico divido por 2 aqui e divido por 2 em cima vai dar π sobre 50 radianos por segundo a velocidade angular é π sobre 50 radianos por segundo não precisa fazer transformação não precisa fazer transformação agora se o aluno enxerido quiser fazer a transformação fica à vontade ele vai pegar que é 3,16 aproximadamente 3,14 dividido por 50 vai dar um número aqui que vai ser radianos por segundo também tá? essa é uma dica para uma das questões que está lá na prova de vocês beleza? eu vou encerrar a live já estamos com já estamos com quanto tempo de live já vem? 1 hora e 7 minutos eu espero que vocês tenham gostado fique na paz qualquer dúvida mande um alô aí boa tarde live está encerrada ai adeus adeus